Fala galera, tá começando mais um vídeo Mano, verão aqui tá com, mano, tá estralando, velho Olha aqui, olha aqui, mano Olha aqui, ó, mais um dia, mano Já lavei umas roupinhas aqui, sol de cama 40 graus, mano E pede o que? Pede o que? Praia, mano, praia, ó Pede praia, mano Então vou levar vocês hoje numa outra praia Tô afim de ir lá, descansar mais um pouquinho Tomar uma bebidinha lá, tomar um gizinho pelo menos Hoje no hotel eu tô de folga de novo Mas no meu outro trabalho eu não tô Eu trabalho no hotel e na churrascaria E vamos que vamos, mano Vamos lá curtir a praia de novo, bora, bora, bora Então vou aqui pegar minha bolsa de novo Que já tá pronta aí desde ontem E aqui, mano, umas bebidinhas Sobrou umas bebidinhas ontem De ontem lá da praia Então sobrou ainda Red Bull, Pepsi, uma Summer's Bee e três águas Pra mim tá bom E bora lá, mano Bora lá pegar uma praia de novo aí Então, já gostou da ideia? Tá gostando aí de pegar as praia comigo? Se inscreva no canal aí Dá o likezinho Comenta alguma paradinha aí Se tá gostando dos vídeos E bora Mano, tá calor, mano Um sol pra cada Bora lá Curtir o dia Uma mata tá acabando E é isso, mano Vou colocar aqui Um reculeiro aqui pra fechar aqui Quebra Tem geladeira não? É o filho de uma égua É isso aí, galera Bora lá Daqui a pouco eu já volto aí Tamo junto É isso aí, galera Eu já deixei o carrinho ali na frente Agora eu tô descendo a rua a pé aqui Porque lá embaixo é impossível deixar o carro Só quem tá nos hotéis mesmo Tamo chegando Ó o Visu, ó o Visu Visu, mano Ó Tem uns hotelzinhos pequenininhos Ó E é isso aí, galera O marzão tá lindo de novo Calorzão Eu aqui com os meus melhores amigos Minha bolsa que é tatuada e tudo Colherzinho E vamos que vamos aí, né, galera Vamos que vamos Que vai estar de folga, né, moleque Eu escolhi essa praia hoje aqui Porque tem um lugar ali chamado No Sol Albufeira Onde tem um gizinho top Que vende ali Que eu gosto Chamado Porto das Índias E hoje eu vim aqui tomar o Porto das Índias Curtindo a praazinha O nome dessa praia é Praia dos Alemães Essas caminhas aqui do lado Essas caminhas do lado geralmente aluga Normalmente é uns De 8 a 15 euros o dia Pode ficar o dia todo aí Deitadão de boa Depois eu vou até ali perguntar o preço Mas em São Rafael é 8 euros 8 euros por pessoa Você paga aí Fica deitadão o dia inteiro Numa caminha dessa aí No meu ponto de vista Vale a pena Porque uma hora você vai comer Você não quer pegar sol Às vezes o sol tá tão quente Que atrapalha O marzão Tá lindo hein Essa parte aqui não é 10 euros não Essa parte aqui não é 10 euros não Já chegamos aqui no nosso salão por feira Tem esse símbolozinho aqui Então quem vem aqui pessoal pode reservar aí qualquer balinesa dessa daí E fica na frente do mar E tem esse restaurante aqui também Onde o pessoal pode comer Pode fazer as coisas E hoje Tomou um ginzinho Tem um gin aqui que eu gosto muito O bartender aqui também é meu parceiro Meu cliente Lá no restaurante que eu trabalho à noite E é isso galera O diazinho hoje também tá lindo Verãozão europeu Tá muito forte Deu até uns incêndios aí Em alguns lugares de Portugal Foi feio o negócio aí Semana passada Mas já tá tudo controlado E é isso galera Curtiu o diazinho aí Daqui a pouco chega o meu gin Que eu vou mostrar pra vocês aí É nóis O ginzão acabou de chegar Meu gin Deu uns golinhos Tá top E aí galera A gente vai curtindo aí o dia hoje Bom demais galera Bom demais Trabalhar é bom Trabalhar é bom Mas esses momentos aqui Nós precisamos também Porque Só trabalhar não dá E é isso galera O verão Algarvio é isso É um ginzinho A praia É um refrigerante E é isso Daqui a pouco eu vou na praia Daqui a pouco eu tô Na verdade já tô na praia Daqui a pouco eu vou ali Esticar um pouco o esqueleto Dar uma deitada Dar uma dormida Daqui a pouco eu vou trabalhar No restaurante Trabalho no restaurante Trabalho no hotel Depois eu vou mostrar Minha rotina também pra vocês Que é pesada É pesada Vocês tão vendo eu curtindo Vocês tão vendo eu curtindo Aqui os meus dias Tudo da hora Mas vocês vão ver Que eu passo Vocês vão ver Que eu passo E não é facinho não Vocês vão ver Mas até lá A gente vai curtindo E vai brindando E é isso aí galera Daqui a pouco a gente volta É nóis O ginzinho tomado Partiu com a praia agora Vou ficar deitadão ali de boa Um pouco mais na frente Mano, a água tá Tá linda A água tá linda Galera Olha esse cenário aqui Olha isso Top demais Vou ali em cima Pra colocar minha toalha E já dar um mergulho Porque tá quente Tá quente Alô da Pigo Esse lado aqui chama Esse lado da praia Chama Praia dos Alemães Vou filmar ali pra vocês Tá bonito Tá bonito Mas é isso Só dar uns mergulhinhos Agora Tá top Agora é Só passar um protetorzinho Esperar fazer efeito E torrar Não tem segredo não Mano, não é por nada não Mas eu pisei na areia Tá uns 50 graças A areia aqui Coloquei meu pé em cima Tô em cima da toalha 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 aqui Porque não tem como pisar na areia Tá quente demais Você tá doido Mas tá lindo Galera Tá lindo demais Protetor Agora é só esperar Dar uma queimada Aqui Protetor fazer efeito E partiu praia Partiu tomar um banho De piscina ali Porque essa água do mar Tá na piscina Tá na piscina E é isso aí galera Até já Acabei de entrar na água Tá top Top demais Não tá gelada O dia top O bom esse verão galgario Olha essa água Mano Olha essa água Top demais Mano Fazer uma caminhadinha Bom demais Terapia Terapia Essa aqui é uma praia É uma praia mais extensa Do que a de São Rafael Porque aqui Temos o nome De três praias aqui Praia do Paneco Praia dos Pescadores Praia dos Alemães Que nós estamos agora Linda demais Né galera Independente do nome Linda demais Lá no Brasil Isso aqui seria Só o nome De uma praia mesmo Porque aí pronto Fica no mesmo lugar Mas é que eles dividem Em cima tem uns hotelzinhos Ali na freestyle bike Eu estava Nossa albufeira E tá maravilhoso Galera Agora eu vou ali Pegar mais Pegar mais um pouquinho De De sol E a meta é torrar É nóis Acabei de comprar Aqui uma bola de berlim Bola de berlim Aqui é tipo O nosso sonho brasileiro Uma bolinha Que tem açúcar Creme dentro E se você vir Numa praia em albufeira E não comer Uma bola de berlim Você não veio Numa praia de albufeira Bora lá comer Essa aqui desse cara Eu nunca provei São muitos que vendem Então Vamos ver se é top Macia Saborosa Top Comendo a bolinha de berlim Nessa vista top É nóis Já estou indo embora Acabou o dia Tomar um banhinho Daqui a pouco Começar a trabalhar Bolinha nas costas Partiu casa Mais um dia No Paraíso Albufeira Já cheguei aqui no carro Chega de praia por hoje Já estou indo pra casa Tomar um banhinho Descansar Trinta minutinhos E já ir pro Meu segundo serviço Que é a churrascaria Estou de folga do hotel Mas a churrascaria à noite Eu só tenho folga Um dia E é isso aí galera Daqui a pouco eu volto aí Para dar um tchau Para vocês Que dia vai Que dia maravilhoso Tamo junto Acabei de chegar em casa Passei numa loja de música ali Que cabelo do girar esse Passei numa loja de música ali Faz tempo que eu estou querendo Comprar um pandeirinho Para mim Não tinha pandeiro Isso aqui para mim Não é um pandeiro Mas já dá para quebrar um galho Deixa eu mostrar para vocês Aqui Eu tenho um Só que no Brasil Paguei Paguei 12 euros Não pandeiro Mas já dá para quebrar um galho Aí eu fui na loja de música Que tem a linha A bufeira E comprei aí para Tocar um pagodinho Sambinha Faz tempo que eu estou querendo um Tinha um no Brasil Acho que eu vou mandar aí Alguém da minha família Me mandar Porque está fazendo falta Mas é nóis galera Acabei de chegar Tomar um banhinho Descansar 10 minutinhos aí Daqui a pouco Eu vou entrar no meu serviço Então é nóis galera Muito obrigado Por ter ficado aí Mais um vídeo Até o final E tamo junto Tô ficando preto Cê é louco Esse verão Esse verão Tá embaçado Então galera Não me esqueça De seguir no Instagram FH.Alexandre Santos Tamo junto Se inscreva no canal E É nóis Bye